Como é bom, como é bom quando o Fortaleza simplesmente ajuda, como é bom acordar após uma vitória, uma vitória fora de casa, num jogo que muita gente duvidava, até eu mesmo tinha ali meus receios quanto a essa partida do Fluminense, mas vamos repercutir a vitória do Fortaleza de 2x0 diante do Fluminense lá no Maracanã, no templo do futebol, o Voivoda até falou na coletiva dele, isso a gente pode abordar depois, a emoção que foi isso, vamos falar de Lucas Crispim, Lucas Crispim foi o craque do jogo, está jogando muito, não posso deixar passar, não posso deixar passar, A gente tem que falar também que essa pode ser uma retomada do Fortaleza, uma retomada no Brasileiro, a gente tem confronto direto na próxima rodada, dentro de casa, o adversário com o disfalques, atualiza a tabela aí, atualiza a tabela, porque seguimos no G4, seguimos no G4, apenas uma rodada, o Fortaleza ficou fora do G4, E cara, que negócio absurdo, que negócio absurdo o lance do Fred, por que ele não foi expulso? Só pelo simples motivo de ser Fred, camisa 9 do Fluminense? Tudo isso e muito mais, aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor, me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia, todo dia tem conteúdo novo aqui pra você, análise, informação, opinião, e o que eu peço é só que você deixa o like, tá? Peço só isso, deixa o teu like, é de graça. Tu pode pagar pra contribuir aqui também, sendo membro, a partir de 3 reais, 2,99, menos de 3 reais, o link tá na descrição, tá? O link tá na descrição, então vamos seguindo, só o like, só o like que me ajuda muito, só o like que me ajuda muito, tá? Vamos começar falando da nossa retomada, né? Da nossa retomada, que tomara que seja o início, né? A Fortaleza vinha numa oscilação muito grande no Campeonato Brasileiro e conseguiu ganhar fora de casa. Um jogo contra um adversário que vinha muito bem, o Fluminense vem muito bem nos últimos jogos e o Fortaleza conseguiu neutralizar e conseguiu jogar a arma do torcedor, né? Porque, deixa eu explicar, pelo amor de Deus. Contra o Atlético Goianiense, na volta do público, o Fortaleza tomou 3 a 0. Esse jogo do Fluminense foi o retorno do torcedor do Fluminense e a gente conseguiu se aproveitar, colocou a torcida contra o time, conseguimos engolir o Fluminense no segundo tempo. A grande verdade é essa, o Fortaleza não tomou conhecimento, não tomou conhecimento do Fluminense, cara. Tiveram algumas chances o Fluminense, é um fato, né? Bola na trave do Danilo Barcelos no primeiro tempo ainda, o Fred numa boa chegada, com o Felipe Alves defendendo, mas de resto, cara, de resto foi um jogo extremamente controlado pra gente, né? Com alguns destaques individuais, eu já falei no pós-jogo, você pode colar por lá também, tá? Assistir uma análise completa, mas o Ronald jogou muita bola, tá? Acho que eu vou até fazer um vídeo falando mais sobre isso. A surpresa de ser três volantes, né? Foi Ronald, Jússi e Ederson. O Crispim, cara, o Crispim de volta é um negócio, assim, espetacular. Eu falo daqui a pouco sobre o Crispim, que ele merece mais destaque. Enquanto isso, vou colocar aqui a tabela, que coisa linda, meus amigos. E foi uma rodada onde o Fortaleza foi ajudado, digamos assim, né? Vários times tropeçando, vou colocar aqui maior pra gente ver. O Atlético disparou com 50 pontos, mas ainda assim, tropeçou diante da Chapecoense, né? Empatou, o líder Atlético empatou com a Lanterna Chapecoense, pelo placar de 1x1. O Flamengo empatou com o Bragantino, foi um resultado excelente pra gente. Segurou o Bragantino com 35 pontos, deixou o Flamengo ali próximo no bolo com a gente. Palmeiras perdeu pro América Mineiro, bicho. O Palmeiras perdeu, foi de virada, né? O Rony abriu o marcador e o América Mineiro finalizou com o Ademir. O Ademir fez o gol e, assim, sensacional esse resultado. Só que o mais importante, até que o pessoal do Globo de Traição fala, é... 2x2, o do Flamengo, né? Empatou. Não sei que o do América pro Palmeiras, o Palmeiras perdeu, né? O Palmeiras não perdeu? Eu fui enganado? O Palmeiras perdeu, pô. O Palmeiras perdeu, ó. Jogo. Palmeiras. Tô doido não, gente. Perdeu 2x1 pro Atlético. O Palmeiras inteiro. Mas seguindo. O mais importante, cara, pra uma rodada ser boa, o mais importante é o Fortaleza ganhar. O Fortaleza ganhando, a rodada vai se tornar boa. Independente se os outros consigam vencer também. Mas percebam que a gente tá no bolo. Mesmo com toda a oscilação que o Fortaleza vem passando. Mesmo com toda a oscilação que o Fortaleza vem passando. São 24 rodadas, pelo menos no G5, gente. E 23 rodadas no G4. A gente só ficou uma rodada fora do G4. Ficamos na quinta posição. Então, assim, a gente tava alertando, tava se preocupando. Porque a gente poderia estar ainda mais no bolo. A gente poderia... Vamos lá, é o negócio do IC. Mas bota só mais uma vitória. A gente estaria com 42 pontos, cara. A gente estaria na vice-liderança. É isso, né? Mas que seja uma tomada. Porque vale lembrar. Tá? O próximo jogo do Fortaleza é contra o Flamengo. No sábado, o Fortaleza e o Flamengo aqui na Arena Castelão, tá? Aí, só falando um pouquinho mais pra baixo. O Corinthians, que tinha ultrapassado o Fortaleza, tá com 37. E, importante, o mesmo número de jogos do Fortaleza. O Corinthians tem dois pontos a menos. E o Bragantino, que tem um jogo a menos, está quatro pontos atrás do Fortaleza. Então, vamos entrar no bolo. E o próximo jogo será de extrema importância pra isso, tá? E segue o G4, meu chapa. Tá assistindo aqui? Comenta a hashtag segue o G4. Porque o que teve de torcedor, de um time acular, mordendo as costas, que o sonho deles é o Fortaleza despencar. Eles ficam falando, ah, o Fortaleza vai despencar. O Fortaleza, isso aqui, ó. Foco na gente. Tá? E segue o G4. E segue o G4. Tem que olhar assim, ó. Os caras tem que olhar assim pra gente. Que a gente tá lá em cima, tá? Mas, a gente torce muito pra que seja uma retomada, tá? Inclusive, eu posso até fazer um vídeo falando das chances do Fortaleza, tá? As chances do Fortaleza, de Libertadores, de Sul-Americana. Como é que tá essa situação pra gente se situar. Porque, de novo, estamos no bolo aí, cara. Estamos no bolo. E segue o G4, tá? O Wesley Silva tá até falando aqui. O Rival tá na Primeira Liga. Não vi aí. Deixa eu colocar aqui, né? Pra mostrar os bichinhos, cara. Eles acompanham aqui a live. Aqui, é na outra página, cara. É na outra página. E uma pergunta pra vocês. O 13º cai em dezembro? Será que cai o 13º em dezembro? Fica o questionamento. Fica o questionamento, tá? Mas, se vocês querem um vídeo de eu trazendo as chances do Fortaleza, as probabilidades, eu uso muito o site Chance de Gol, tá? Eu uso muito o site Chance de Gol. Fala um pouco da repercussão dessa vitória, né? Eu acompanhei, há pouco, o Redação EsporteV, no bloco onde eles falaram do Fortaleza. Falando, tipo assim, que o Fortaleza passava por um mau momento e tal. E que segue na briga, cara. A gente tem que entender isso. É porque eu acho que o torcedor meio que não se deixa sonhar. E, de novo, a gente tava passando por um mau momento, sim. Precisava, sim, de dar uma chacoalhada no elenco. A torcida vaiou no jogo de sábado. Precisava acordar. Mas por quê? Porque a gente sabe que a gente pode mais, cara. A gente pode mais. Tá? A gente pode mais. A gente pode pensar em coisas grandes. Pensar em coisas grandes. Enfim, no Redação EsporteV falaram bem pouco da partida. O que eu gostei foi do Júnior ontem comentando na transmissão do fato do jogo contra o Atlético Uniense ter sido um acidente de percurso. E não que aquilo ia se tornar um padrão. E ele falou isso antes do 2x0. Porque falar depois, ser engenheiro de obra pronta é muito tranquilo, né? Ser engenheiro de obra pronta é muito tranquilo. Ah, não. Ganhou. Eu sabia já. Aí é tranquilo demais. Deixa eu pedir aqui pra quem tá assistindo, cara. Esse Conexão BL que eu tô fazendo aqui é aquelas lives que eu fazia meio dia. Faz tempo que eu não fazia. Não sei se eu volto, se eu não volto. É porque é bem difícil encaixar uma live no meu dia corrido pra caramba. Eu peço que vocês deixem um like, cara. Peço que vocês deixem um like. A principal resposta de vocês é sempre o like, tá? Peço também pra que se você quiser puder mandar um superchat de qualquer valor, tá? Um superchat de qualquer valor. A gente ainda não teve nenhum superchat hoje. E o mais importante, cara, é se tornar membro. São os membros que financiam isso aqui, cara. Meu sonho era não depender em nada de AdSense e poder produzir só por conta dos membros. A gente ainda não consegue isso, mas seja membro, cara. A partir de R$2,99 por mês o link tá na descrição, tá? O Samuel tá até perguntando o Francisco Samuel se o membro aceita Pix. Pela plataforma do YouTube, não. Pela plataforma do YouTube, infelizmente, não, tá? Mas agora vamos falar disso aqui, gente. Eu vou deixar no final falar do Crispim porque, bicho, que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Que coisa sem sentido. Que coisa sem sentido. Essa enlouquecida do Fred, né? Ele tinha que ter sido expulso, gente. Não tem justificativa. Olha... Olha a mãozada, né? Sendo bem cearense que ele... Que ele dá no Ronald. E depois, puxando a camisa do Ronald. Um negócio assim, uma atitude completamente antidesportiva, tá? Completamente antidesportiva. E uma pena. Uma pena. Aí vai argumentar. O Ronald fez aquilo, o jogo tava parado, tentou fazer gracinha. Bicho, foi desproporcional. Não tem justificativa. E sabe o que é pior? Quando chamou a central do apito lá da Rede Globo na transmissão da TV aberta, a Fernanda Colombo disse que, ah não, tá justo. O amarelo aí foi um contato leve. Isso não justifica uma expulsão. O que justificaria uma expulsão? Se fosse um jogador do Fortaleza. Vamos pensar aqui, vamos inverter. Se fosse o Fred dando um chapéu no Ronald, com o Fluminense ganhando de 2x0, o Ronald dá-lhe uma mãozada no Fred e puxa-lhe o Fred. E puxa-lhe o Fred. Entre aí, Saulo. Entre aí. Pode entrar. Imagina. A repercussão que estaria na mídia. Porque falaram, né? Eu tava assistindo o Redação Esporte TV, eles até mencionaram esse lance, mas não. Isso foi porque o Ronald, não é também o Ronald? Não impediu. Pra ser justo, o Barreto e outro, um outro comentarista lá falaram que merecia a expulsão. E eu acho que não tinha nem questionamento, cara. Acho que não tinha nem questionamento de ser expulso ou não. É um negócio básico, cara. Um negócio básico. foi uma agressão. Foi uma agressão. Se fosse um daqueles jogadores mais problemáticos, se fosse, o pessoal até cita, se fosse um Gabigol, se fosse Felipe Melo, jogadores que têm um histórico de expulsão, cara, teriam sido expulsos. Tá? Teriam sido expulsos. Então, assim, não expulsaram simplesmente porque era o Fred. não expulsaram simplesmente porque era Frederico Chaves Guedes, um grande do Fluminense. Porque foi vergonhoso, cara. Foi vergonhoso o que ele fez. Foi vergonhoso demais e ver gente da imprensa que cobra tanto isso e aquilo aceitar de boa, cara. Um negócio desse eu acho muito paia, tá ligado? Eu acho muito paia porque, de novo, era pra expulsão. era pra expulsão. Isso aqui que o Fred fez. Só a mãozada, só a mãozada, se fosse um jogador do Fortaleza teria sido expulso. A mãozada com o puxão, meu amigo, era expulsão e um gancho de dez jogos. Vocês lembram como o Felipe foi expulso diante do Palmeiras, cara? Nem falta o Felipe fez e foi expulso. o Fred fez isso e não aconteceu absolutamente nada. Fez isso e não aconteceu absolutamente nada. Absurdo. Absurdo e não foi expulso simplesmente por ser o Fred. Só isso. Se fosse jogador do Fortaleza eu tenho certeza que teria sido expulso. Se fosse um Fagner do Corinthians, teria sido expulso. Se fosse o Felipe Melo do Palmeiras, teria sido expulso. Se fosse o Gabigol do Flamengo, teria sido expulso. Não entra nem em contestação. Mas vamos parar de falar de coisa ruim. Vamos falar de quem decidiu o jogo. Vamos falar de quem decidiu o jogo. E apareceu aqui, deixa eu até botar o fone, o Saulo entrou para testar o 4G dele. Dudu, eu estou sem fone, meu áudio está muito baixo aqui, eu não estou ouvindo quase nada. Mas como é que está? Está direitinho? Eu estou conseguindo te escutar. Mas tu também está sem fone. Não, porque eu estou sem fone aqui, eu não estou ouvindo bem. Não sei se tu está me ouvindo bem. Eu estou te ouvindo de boa. Então pronto, então está tudo bem. Em relação ao Fred que tu estava falando, eu concordo que era o Fred, entendeu? Talvez se fosse até o Gabigol, eu ouvi alguém falando isso no Twitter, que já tem uma fama de confuseiro e tal. Porque o que o Fred fez é inacreditável e agrediu o Ronald duas vezes, agrediu o murro no pescoço e agrediu puxando o cara pela camisa. Não existe isso não, isso é palhaçada, isso é vergonhoso até. Aí, quando a mulher lá, Fernanda Colom, ela ficou rindo, ela achou graça. Minha senhora, não é para você achar graça não, é para você dizer que está errado e dizer que o juiz errou e não está expulsado, entendeu? E assim, beleza, fosse o Gabigol, fosse o Felipe Melo, mas o lance é porque fica muito na nossa cabeça, Saulo, que vários jogadores do Fortaleza já foram expulsos por muito menos. O Felipe contra o Palmeiras, bicho, o Felipe nem falta fez, o Felipe nem falta fez. Eu lembro de uma expulsão do Osvaldo contra o Grêmio, que também foi um negócio absurdo. E esse árbitro aí, Saulo, foi o que apitou Fortaleza 5 em T1. foi aquele que achou que o lance do cara do Inter não era para expulsão. Ele só expulsou porque o Vaz chamou. Fortaleza e Inter, Fortaleza e Inter, o da voadora do cara do esporte que está no esporte hoje, ele deu amarelo para o cara, em campo. A sorte foi que o Vaz chamou, porque esse Paulo Roberto Alves também é um pilantra de marca maior. Não, pois é. Perfeito. Deixa eu ir embora aqui. Valeu. Falou, 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 falou. Para almoçar aqui. Valeu, Dudu. Um abraço. Valeu, valeu. Seguindo, vamos falar agora de Lucas Crispim. Vamos falar de Lucas Crispim, que foi o craque do jogo, merecidamente, foi eleito pelo torcedor e também pelos votos dos jornalistas, pelos comentaristas, melhor dizendo, da Globo, de maneira unânime, de maneira unânime. E, cara, está jogando muito, né? E a gente sentiu muita falta do Lucas Crispim no jogo diante do Atlético Goianiense. Mais duas assistências na conta do Crispim. Já são nove. Já são nove no total. Já são nove no total. Então, são muitas assistências na conta dele. Vem fazendo um campeonato espetacular. Tá? Não são nove, eu falei, são sete, tá? Perdão. São sete assistências e ele tem, acho que, onze no total. Grande orador. Grande orador. E eu lembro do começo dele aqui que ele começou a ficar pengando. Teve até aquela, teve até aquela fatídica repórter que chamou ele de Orispim. Inclusive, eu quero que a hashtag desse final de conexão seja a hashtag Orispim, tá? Comentem a hashtag Orispim. Eu dei até o exemplo aí no chat. Comentem a hashtag Orispim. Deixo o like de vocês. É super importante que vocês deixem um like aqui para a gente continuar produzindo conteúdo, tá? Seja membro. Link tá na descrição. Se você tá chegando agora, se você tá no gravado, comenta a hashtag tô no gravado, hashtag tô no gravado. E pra todos os quase 300 pessoas que estão assistindo no simultâneo, comenta a hashtag tô no almoço. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Até a próxima. E cadê? Bora, leão. Valeu. Valeu, Orispim. Fui.